A mamãe quase me pegou aqui. Temos que ficar atentos. E se quisermos evitar que ela descubra que eu estou em casa e estrague a surpresa. Eu tô surpreso que você tá em casa. Adorei. Quer dizer, a sua mãe. Ela vai adorar. É, estamos felizes por você estar em casa, Barbie. Especialmente no aniversário da sua mãe, mas... Não vai falar que vocês têm outros planos. Vocês nunca têm planos. Vocês têm planos? Só um jantar tranquilo em família. A sua mãe disse que não queria fazer nada grande esse ano. Bom, agora que eu tô aqui, nós temos que fazer uma coisa grande. E é melhor a gente começar. Nós não temos muito tempo. E é por isso que eu fiz uma lista detalhada de tarefas no avião. Ah, relaxa. Eu já dei um zilhão de festas e o que conta é a inspiração e a criatividade. Decoração, música, comida, fotógrafo, polo de aniversário, um cartão. Tá bom. Então, talvez a gente precise de um plano mesmo. É a mamãe. O brunch deve ter sido cancelado. Se escondam! Eu esqueci meu telefone. Detesto quando isso acontece. É horrível. Não olhe atrás do sofá. É melhor se abraçar pro brunch. Eu vou. Até mais tarde. Ah, ok. A operação surpresa perfeita está a salvo. Soldados da festa, façam uma fila. Primeiro, as fotos. Pai está encarregado das fotos e de manter a mamãe longe de qualquer coisa relacionada à festa até a hora certa. Próximo. Cartão de aniversário. Stacy, use seu talento de designer e mantenha a mamãe longe de qualquer coisa relacionada à festa até a hora certa. A festa tem que ter música. Skipper, está encarregada da música e de manter a mamãe longe de qualquer coisa relacionada à festa até a hora certa. E o que eu faço? Chelsea, pode fazer uma coroa de aniversário especial pra mamãe usar. E... Já sei. Manter a mamãe longe de qualquer coisa relacionada até a hora da festa. É isso aí, você já sabe. Agora só falta a decoração e o bolo. Me apresentando pronto para o serviço, Barbie. Pode me ajudar a escolher um bolo da padaria favorita da mamãe. Eu sou seu cara. Quer dizer, seu soldado. Os Roberts da Costa Leste podem cuidar da decoração. Ótimo, é só escolher alguma coisa divertida. Tem uma loja de festas aqui perto que tem tudo o que precisamos. Estamos prontos. Tá legal, soldados. Vocês têm as suas tarefas. Agora vão, vão, vão.